Parque de Diversões Hoje e também toda semana Ah! Um parque de diversões Podemos ver o parque, Bete? Podemos? Pode apostar que sim! Vamos nos arrumar Nós vamos nos divertir No cavalinho nós vamos andar E depois brincar no carrossel E beber um suco para relaxar E nós vamos nos divertir Um balãozinho nós vamos comprar Belas músicas vamos ouvir E a brincadeira não tem hora pra acabar Vamos na roda gigante Andar de trem no tiro ao alvo Vamos parar Uh! Vou ficar olhando Você tentando acertar Tá, 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 vai acertar Nós vamos nos divertir E comer umas delícias também Esse parque é muito legal Uh! Nós vamos nos divertir Você, Tissi, Tissi Nós vamos nos divertir Tup, tup, tup Nós vamos ter um dia muito divertido hoje Oh! 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 Que azar! Tinha que começar a chover Mas nós não podemos ir Está chovendo Eu só quero ir Pare com isso, Júnior Calma, Júnior Eu te levo outra hora Agora está chovendo Ah! Bem, bem O que houve, Júnior? Betty? Oh, Grampy Suba! 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 Ora, já chega Pare com essa choradeira O que houve, Júnior? Não podemos ir ao parque Porque está chovendo Ah, sim Nós temos que fazer algo quanto a isso Sim, mas o quê? Deixe-me pensar Não, não, não Sim, eu já sei Ele já sabe Vamos Não, não, não E aí, ó, se divertir! Continuem andando! Há muito para se divertir! Venham, venham! Aqui está! Tome um pirulito, Júnior! Venham cá para a galeria de tiro! Venham por aqui! Venha! Eu vou mostrar tudo que eu sei! Por aqui! Por aqui! Venham, venham para um passeio na mesa giratória! Vamos, Betty? Sim, eu também vou! Isso! Tá bom! Música